Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Então tá, pessoal, a gente foi conferir o filme A Noite do Jogo, que foi uma das estreias de hoje do cinema, né? Então aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse filme, fica ligado aí! Esse filme é da New Line Cinema, ele conta com Rachel McAdams, Jason Bittman e Jesse Plymouth. Pô, e esse filme conta a história de um grupo, né, que gosta de fazer aquelas noites de jogos, né? Tipo a gente! É, reunir a galera, assim, pra jogar algum jogo de tabuleiro, comer um salgadinho ali. E esses caras são viciados nessas game nights mesmo. Não são feras. E um dia um deles propõe fazer uma game night um pouco diferente, né? Que é fazer um jogo em que aconteceriam coisas inesperadas na noite e ninguém saberia o que seria real e o que não seria, né? Só que as coisas começam a dar um pouco errado. E o forte desse filme é que ele é de comédia, né? E ele é bem engraçado, a gente tava um pouco cansado das últimas comédias que a gente viu, que era mais do mesmo, sempre, assim, com piadinhas meio sem graças ou um pouco forçadas. É, tem bastante besterol no cinema, assim, a gente curte comédia, mas, olha, já fazia um tempo que a gente não via uma boa comédia no cinema e esse filme até me surpreendeu, porque eu não tava, assim, realmente esperando que fosse uma comédia tão boa. E em alguns momentos a gente olhava pro lado e tinha gente chorando de rir, assim, as piadas tinham um timing bem bom. E o roteiro também ajudou bastante, né? Os atores também são muito bons, eu gosto muito da Rachel McAdams. Acho que ela faz um trabalho excepcional. É, o Jesse Plymouth também, ele tem um personagem ali que ele é muito engraçado, é um policial. É, o legal desse filme é que o roteiro ajuda bastante a construir os personagens, né? A gente acaba acreditando que aqueles personagens vão agir daquela forma e até de uma forma inesperada, às vezes, mas dentro da personalidade deles, né? Muitas vezes a gente vê filmes de comédia, assim, que são, ah, adolescentes. A personalidade do cara ali é ser um adolescente. Aqui não, aqui a gente tem... Bem genérico, né? Aqui já é mais específico cada personagem. Exatamente. E o roteiro também ajuda a preparar algumas das piadas, né? O roteiro, ele foi feito de maneira bem competente aqui. E a gente também tem alguns plot twists aqui que a gente, claro, não vai adiantar, porque essa análise é sem spoilers, mas algumas reviravoltas ali bem interessantes ali pra história. E assim, tem piadas super engraçadas, que o cinema todo tava chorando de rir. A gente riu muito nesse filme. E tem outras piadas insistentes que não tinham muita graça. Só que o que a gente achou é que essas piadas que são boas, elas compensam as ruins. Então, a gente realmente foca mais na parte engraçada, e as que não são boas também passam mais despercebidas durante o filme. É, acho que o filme acaba pecando, às vezes, em alguns momentos, por querer se apresentar realmente como um filme de comédia e insistir em algumas piadas ali. Mas as melhores piadas, eu acho que são daqueles momentos absurdos, assim, que a gente vê a situação indo pra um caminho que a gente pensa, meu Deus, como assim? A trilha também não é nada genérica. Que a gente percebe a trilha quando a gente tá assistindo o filme. E isso é um ponto muito positivo. Eu achei bem agradável, bem boa, bem construída. É, algumas escolhas de músicas boas, e algumas músicas que ajudam a preparar algumas situações ali do filme, né? E outra questão é a edição também. O filme, em alguns momentos, ele tem uma pegada meio de thriller, assim, começa a acelerar um pouco a ação. E a edição com os cortes das câmeras ajuda bastante a gente entrar naquela história. E a direção também tem umas tomadas ótimas. Eu gostei muito de uma cena, que eu não posso descrever muito aqui, mas é uma cena de briga, e a câmera tá do lado de fora da casa, acompanhando a cena da esquerda pra direita, pelas janelas e portas. Eu achei fenomenal aquela cena, achei muito bem feita. É, como um roteiro bem armado, e uma direção bem preparada pra fazer as cenas, ajuda bastante. Tem uma cena ali num casarão também, que a gente vê os personagens andando pelos ambientes daquele casarão, e a gente vai acompanhando junto com as câmeras, a gente vê que foi um trabalho que não foi fácil de fazer ali no filme. A câmera tinha que acompanhar os personagens por essa casa, então realmente foi um trabalho que não foi fácil ali aquela tomada. Bom, então fica aqui a nossa dica pra quem curte o gênero de comédia, né, quem tá afim de assistir um filme de comédia com uma pegada de ação em alguns momentos, a gente deixa então aqui a dica do filme A Noite do Jogo. E pra esse filme a nossa nota é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um joinha, se inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!